Acabou desgastando por causa do resultado E as declarações Não caíram bem Mas eu acho que Isso já foi no fim do trabalho dele Quando já Talvez ele sentiu que não tinha Mais volta ali Ele acabou se precipitando em algumas palavras Mas eu acho que assim Nosso grupo sempre lidou Da melhor maneira com ele Igual o Mano falou aí pra mim Os caras me chamaram quando ele caiu de paneleiro Logo eu assim Sou um cara bem tranquilo Então quem não conhece Falam algumas coisas que acabam pegando E às vezes Viram um furacão E aí E aí E aí E aí E aí